Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Estou chegando aqui, caminhando na Cachoeira do Barulho. Estou trazendo o pessoal da Holanda, pessoal legal. Trazendo eles aí para ver as nossas belezas, conhecer a região. Nós estamos chegando aqui na Cachoeira do Barulho para poder visualizar ali o Vale dos Canteiros. Que é o local onde a gente vai almoçar mais tarde, lá no Vale dos Canteiros, vamos almoçar lá na pousada Canteiros. E essa aqui é a primeira parada desse roteiro que a gente tem. Esse é um roteiro que a gente faz muito. Então aqui a Cachoeira do Barulho, a gente para várias vezes nela para poder mostrar aí para a galera as belezas aí da nossa região. Então essa turma aí, nós já estamos com eles há dois dias. Turma super legal. Opa, o Trequim aí, o Trequim está aí. Aí, a caminhonete parou aí. Então, nós vamos chegar na... Vamos chegar aqui na Cachoeira do Barulho. Eu orientei lá, Cardinho. Não é muito alto, não é muito alto, não é muito alto. Por quê? Canteiros vale aí. Canteiros vale aí. Canteiros vale. Canteiros vale. Vale. Canteiros vale. Vale dos Canteiros. Por que Canteiros? Porque é o nome dessa região. Canteiros. Se você olhar depois no mapa, você vai ver o Vale dos Canteiros. E a Cachoeira? Essa Cachoeira é a Cachoeira do Barulho. É. Não sei por quê, porque não é muito barulho. É, não. Aqui desce muito mais água quando... Canteiros vale.